O Grande General O Grande General Naquele dia, um dia das bodas Cantava uma filha com Mãe e da Mandaí Diogo Soares passou por ali Ao saber da festa, felicitou noivos e pais Se a noiva tão linda ofereceu-lhe um anel Até descendo a onda por gestos escuros e sensuais Então o valeu, em vez de aguardar o sentido de coro Prendeu e disse-lhe assim Oh moça formosa, as minhas são minhas A ninguém pertences a ninguém senão a mim Vai-me a vovó ao ver pegar o bruto Dá um brijo na filha ouvindo este insulto de espanto Levantam mãos aos céus, os coelhos em terra No retrato na ouro, pedindo e purando no pranto Eu peço-te, Senhor, por reverência a Deus Que adoras concebido no ventre sem mancha e pecado Não tomes, minha filha, não leves meu tesouro Que eu morro de paixão, que eu morro tão abandonado A Diogo Soares mandou matar o doivo Chocava abraçado à moça assustada tremendo E a doiva estrangulou-se numa vida descida Se escreve o suízo à força o sensual galego A terra e os aros tremeram com os gritos Dos choros e mulheres, arranjos que me criam medo E o pai mamou-voa, pedindo pelas ruas Justiça, o assassino, a porna a cidade em sujeito Oh gentes, oh gentes, saí como raios Na ira das chuvas, na ventania do açoite E o fogo consuma seus últimos dias E que despedaça as carnes no meio da noite E que despedaça as carnes no meio da noite E que despedaça as carnes no meio da noite E que despedaça as carnes no meio da noite E que despedaça as carnes no meio da noite E que despedaça o fogo mesmo assim E levar o seu pai A força aos seus pés a chorar E por largo tempo abraçados no abraço dos mortais Senhor, porque vos levam cruéis e vingativos Senhor, porque vos batem e porque vos matam madonhos Pergunta aos meus pecados que eles te dirão Que eu vou já de maneira que tudo me parece um sonho E foram tantas pedras sobre o pedacente Que este morreu para mim do rosário dos seus pecados Insultado na dada, do ódio dos homens Existe como animal de todos os cães espaimados As crianças e os moços trouxeram seu corpo sem vida Pelas ruas, arrastado pela garganta E a gente dava esmola oferecida aos meninos Dava como se fosse uma obra muito e ensanda Assim terminam os anais do grande general Chamado galego, o homem dos lanares partais